O Pato Futsal encerrou a temporada de 2020 no último domingo. Na Supercopa de Futsal, derrota nos pênaltis para o Corinthians. Foi o último jogo da equipe no ano. Após 32 jogos e 4 campeonatos, o time encerrou um ciclo de 4 anos com pelo menos uma conquista por temporada. Na manhã desta quinta-feira, o presidente Luiz Sérgio Lavardo Lavardinha esteve no estúdio da Rádio Selinalta, avaliando o ano atípico, principalmente pela pandemia. Muitas dificuldades, principalmente extra-quadra, essa questão da pandemia, saúde, segurança para ver eventos. Um ano sem público, então um ano de muito aprendizado para todos nós, de muitas dificuldades. E esportivamente falando, Thiago, um ano que nós estivemos próximos de grandes conquistas, mas acabamos nos detalhes ficando fora das principais competições. Mas num todo, eu acho que a gente, pelo projeto, pelos atletas, pelas apostas, nós fizemos campanhas interessantes e, como eu falei, talvez nos faltou experiência, talvez faltou aquele detalhe dos grandes jogos para nós ter passado. Então, tem que levar como aprendizado. Entre os assuntos, a temporada de 2021. Segundo o presidente, o Pato Futsal quer continuar sua trajetória, porém precisa viabilizar a situação financeira. Estamos trabalhando muito nos bastidores, Thiago, a renovação com as empresas patrocinadoras, trazendo novos investidores. Ao mesmo tempo, as enormes dificuldades de segurar aí nossa comissão técnica, o Lacerda, os nossos atletas aí, que apesar de muitos jovens, muito assediados por várias equipes também agora. Então, assim, um momento bastante delicado para o clube. E o principal, Thiago, é realmente esse aporte financeiro que nos dará um orçamento aí para a gente poder trabalhar com segurança.